Mia a live aí que eu não vou aguentar fazer live, eu falei ah, sai daí Quem que é o bandido que roubou o celular do Gabi e tá mandando essa mensagem trolando aí Isso aí é vídeo pra loud? Ele, irmão, não vou conseguir fazer live, tô cansadão, falei ah, para Gabi Cê, tá cansadão? Hoje nem é segunda Ele, irmão, tô tentando de tudo aqui, mas não vou conseguir O cara falar que tá tentando de tudo, Gabi Peixe, eu já imagino ele assim, ó, com energético Sei lá o que, bala, energético, não vou ficar Isso que eu imagino, porque não tem como o Gabi falar que não consegue fazer live O cara é simplesmente o live ático da vida Aí ele falou, mano, não vou conseguir mesmo, tô viradão, fui fazer o bagulho lá do visto dele Falei, tudo bem, deixa que eu assumo a pica Então já vou falar pra vocês aqui, velho Hoje esse posto do GTA tá na minha conta Eu vou tomar as atitudes